O friozinho ainda permanece por mais 15 dias, a gente estava falando que a primavera e a transição ainda vai ter características do inverno nas primeiras semanas da primavera, Paulo. Então continuamos com a pantufa. Agora, antes de terminar, só para deixar bem claro, amanhã eu me afasto aqui do ND Notícias, fico pertinho no cenário do Voto Mais, recebendo os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Mais uma oportunidade para você fazer uma avaliação e conhecer um pouquinho mais daqueles que pretendem governar o nosso estado para os próximos quatro anos. O tempo parece restrito, mas o suficiente para esclarecer alguns pontos que não aparecem no programa eleitoral. Uma conversa aberta para você que nos acompanha aqui no ND Notícias e que é o eleitor, o eleitor que no dia 2 de outubro estará escolhendo os nossos representantes. E realmente vai fazer a diferença. E aí